Isto para aqui? Sim. Mas se calhar temos que introduzir as pessoas ao jogo. Olá, eu sou o Pedro. Nunca joguei Sonic na vida, é a primeira vez que vou jogar. E vai ser de veras engraçado. Bom, eu não gosto nada de Sonic, mas de qualquer das formas vou testar o jogo. Por isso vamos ver o que é que... Impossível, toda a gente gosta de Sonic 1. Eu sou da geração do Mario. E aí o Mario sucks balls. Never. And shit. Ora bem, vamos lá a ver. Medo. Ah, agora já está a gravar esta música. Que grafismo fuleiro, meu. Supostamente, temos que tirar o som aqui, senão também fica aqui a gravar. Ai meu Deus, flores. Espera aí, ele está num mundo que é mágico. O que é isto? Como é que eu controlo? O que eu estou a fazer? Ah, isto é o demo, meu. Como é que se começa a jogar? Enter? Sim. Oh man, já me estou a gostar deste jogo. Não consigo começar a jogar. É péssimo. Como é que eu começo? Carrega numa tecla. Qualquer uma? Sim. Pronto. Em princípio já começaste. Grima e eleição. Ok. Espera aí, isto é para andar, não é? Ok. Para andar para a direita, para a esquerda. Uma televisão no meio do nada. Uma flor. No campo com girações. As flores... Está fixe. Acabei de perder as moedas todas. Normalmente tens de saltar a rolar. Ok. Não é como o Super Mario. Não aterra em cima dos gajos. Não. Porque ele tem espinhos. Não falo. Ok. Tu e as rampas mesmo. Como é que eu faço aquela cena que eu próximo a fazer? O ficar parado em arrolar. Man, que no. E agora? O que é isto? Agora experimenta correr durante algum tempo e depois a mais. Como é que se corre? É andar. Ok. Ok. Descobri uma bola. Agora és uma bola. Sé a bola. Sente a bola. Eu estou a sentir a bola. Oh. Que medo. Isso é bom? Olha, entraste num anel mágico. Isso é bom? É. Que és medianamente rápido. Reparem. Eu adumino isto e nem sabia. Agora vais para o mundo dos ácidos. Comer metafetaminas cristalizadas. Mundo da coca. Pronto. Agora estás... O que é isto, meu? Os putos jogavam isto? Sim. Isto não devia ser permitido, meu? Cala, cala, meu. Quem tiver... Cala, cala, meu. Está fudido, morre. Morre consigo. Física, zero. Onde diz gol não é para ir. Ah, ok. Ah, não está fudido. Ok. Só que... Isto é autobrosos. Eu estava a dar cabeçadas no... No calhau. No calhau, reparem. E porquê que a câmera acompanha o gajo? Porque ele está a olhar para baixo. Olha. Se empurrada no ar. Ok. Não consigo passar essa parte. Usa isto como se fosse uma rampa e anda para a esquerda em vez de andar para a direita. Boa! Nice! Está-me a aprender as leis da inércia com o Sonic. Sonic, leis da física, zero. Espera, repare. Ele não consegue subir uma rampa assim. Como é que é possível? Repare. Um bocado da terra é que anda para cima e para baixo. E essa terra tem uma forma um bocado estranha. Ok. Um bocado falo. Um bocado falo. Aqui não comes cu, né? Ai, minha nossa. O que é isto? O que é isto? Quero ir disputá-lo com uns picos. Ai, que... Que azar. Me acabei de pegar outra vez. Bem, beleza. Estou laneias, meu. Acabei? Yes! Quem é aquele gajo lá no retrato, meu? O Sonic. É o outro. Ah, é o robótico. Ok. E o que faz? Este faz sentido, ok? Eu tento bater no televisor, mas ele não o desfaz. Mas se cair em cima dele, já o desfaz. Sim. Ok. Tens a emoção que agora estás invencível. Ah, é? Sim. Ah, então estava com preocupações para o nada. É, meu. Te fizeste isso. De uma maneira. Agora não. Está fixe. Obrigadinho. Isto é mais avançado. Troncos compinhos, mano. Troncos compinhos. Secorre! Cuidado que eu sabia. Repara. Agora abaixo. Nem dá para reparar. Ai, que foleiro. Que gráficos tão maus, meu. Meu, tu partes a parede aos quadrados. Meu Deus, meu. Sentiste o perigo iminente ali a cair? Isto é preciso o quê? É uma gráfica de meio mega para jogar isto. 200 capas. Ok. Espera aí. Eu não estou no fim do jogo. O que é isto, não? Tens que matá-lo. Mas cuidado. Isto tem um twist. Isto é um boss, mano. Sim. E ele também te pode matar. É um twist. Obrigadinho. Está fixe. Tu vais tão maus. Ok. Não. Não podes perder esta moeda. Um anel. Ah. Já apanhaste o jeito. Acabá. Ai. Não. Perdeu a minha moeda. Perdeu o meu anel. Meu anel fálico. Isto é muito fácil. A tua anel vai... Ih. Já foi. Isto é muito fácil. Game over. Podes. 1991. Meu Deus. Ai meu Deus. Que é isto? Isto é o nível mais chato de cima. Estou num templo egípcio agora. Não. As criais. As cristais podem? Não. Não? Ok. Eu estou sempre sem anéis, meu. Estás sempre a levar na boca, então? Espera aí. O Natangueste tem um pinguinho dentro dele. Sim. Porque o robótico robotizou os animais mesmo. Estás a perceber? Não. Não quero saber. Já dorme. Ok. Estou a ficar sem ar. Não estou. Ah não. Tenho de ir para a boelha. Sim. Vou lá na boelha. Não estou a morrer. Não estou a morrer. Não estou a morrer. Ali. Tinhas uma bola de picos. 5 segundos de vida. Já foi com os porcos. Olha a boelha. Olha a boelha. Olha a boelha manela. Olha ali a outra. Tu vais morrer. Já morrer. Adeus. Tinhas a outra. Primeiro ato. Ok. 5 segundos do jogo. Se matares seguidos dá mais pontos. Hã? Se matares os gás seguidos dá mais pontos. Eu não sou tão jogador. SOCORRE! Não. Porquê que escolheram um ouriço de gás cheiro? Um tipo. Porque é carismático. Não tem nada a ver. Larga a puta da tecla. Isso. Não. Cuidado. Pode descarregar para a frente. Eu não estou a fazer nada. Ele joga por ti. Isto parece. O que é? Parece Flipper. Meia hora depois. Olha vem um Sonic Corp. Que jogador. Eu não sei como é que é. Naquela altura. Oh man. E que é? Tenho de esperar? Sim. Olha para esta merda. Ai que jogador. Mas espera aí. O gaste está cheio de picos. E como é que eu não morro? Vou a aterrar em cima dele. Acertaste a diagonal. Não faz sentido. Ai 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 ai. Pronto. Agora leve uma bola de picos para correr neis. Eu aterrei em cima de um neis com picos. Não perca. Há alguém que me explique. Dualidade. Por favor. É tipo... Em relação amor óbvio. Sim. Ele é doente. É muito. Há uma dualidade de valores. Tem a relação a picos. A parte disso. Rapar agora aterrei em cima dele. Mas não estavas a ro... E perdi os aneis. Está fixe. Qual é a lógica de terem 10 aneis dentro de uma televisão? Ah tu não sabes o que é que há dentro de uma televisão. Não. Eu nunca vais saber. Mas eu queria. Se nós fizermos um review do Heróis 3 vai ser fantástica. Ok. Ninguém vai perceber um cara. Eu não. Vou tanto atacar com uma horda de pulpas. Falarem em brejas. Scorre. Scorre. Ai. Eu domino. Isto é um jogador nato. Nato. Eu não é chip. Admito. Isto é muito mais difícil que o primeiro Mario. Intucessível. O Super Mario é o jogo mais complicável. Por isso é que me tem piada. E este ao menos tem de deixá-lo... É muito mais complexo. Repara. No Super Mario tu consegues te transformar em merdas a tirar a fogo. Porque és melhor não. Isto tem balasso de processos. Tens de salvar uma princesa. Pai mil vezes. Isto aqui tens de salvar a humanidade animal. O que é que eu ganhei agora? Uma vida. Outra cara? Por favor. Alguém me explique o que é isto. Agora salta como quiseres. Estou-me a sentir. Estou-me a sentir. Estou-me a sentir-te antes. Comida ao outro cabelo. Bem. Ainda não lhe tocaste, meu. Eu gosto. Eu gosto. Não lhe gosto de tocar, não. Eu também gostava. Isto é muito gay. Boa. Boa. Licha porco. Sim. Cuidado. Sem moedas. Não é moedas. Isto tal. Super Mario. Ok. Acabei de mover. Não posso falar. Imover. Não há vida a um. Vou comentar o final para acabar isto também. Bela merda. Porto de pés de Sonic. Não recomendo a ninguém. Gráficos são terríveis. Jogabilidade. É demasiado user friendly. Até confundo. Acaba por confundir. Não consigo mexer. Mas... Opa. Está lá. Está lá. Pá.